Leva galinha bem curta, leva galinha de branca, dona tem galinha, tem curta Senhora tem calo, de branca, bonito galo, bravo Leva galo bem curta, galo de 5 quilos, galo bem curto Tem frango, tem galo, tem galinha, sasmelha, tem galinha, troi Leva três galinha, leva boa galinha, tem curta, leva três galinha Tribatamente no coração do mundo, tem ascendente no coração Sem raça destemida, cheio de raiva, morrer no onzo, sem o olho no fronte Focado no delito, em seu no discursos, ao arco no ouvinte, o olho se pode até o rodir Tanto é o olho no lixo Vira a lata, corriga na rotina Deixo um louco, dando de briga Descortando no ponto de cada dia Melhor que nós, mas de citar a milhões Apisonados da máquina, das transições Escafando de ocupações Tirei corajando decisões E se a fazer o melhor de nós Descortando no ponto de cada dia Melhor que nós, mas de mentira, o maluquero Quero verificar, garantir apenas o sustentor Vira, viva, viva, viva Viva sua rocha, vire pica dinheiro Descortando no ponto de cada dia Quero não me emprego Se caiu, cabrinho, partiu Que é verdade, ilusão Melhor que nós não vai atrás da profissão Quem faz o corre sem sofrer Nunca sai do chão Preparado, gigante, bonito, caro Demorcado, desce um pouquinho A beleza de carro, bem curto Tem galinha, tróis, tem galinha, vermelha Pode chegar, senhor, pode chegar, senhora Hoje tem galinha, tem curto Vira, viva, viva, viva descentes do Brasil, é vira volta Dependentes do Brasil, aqui na chapa Com a coda do bairro, é só desgraça Uma ameaça a tua razão Vira volta Dependentes do Brasil, é vira volta Dependentes do Brasil, aqui na chapa Tua conta do bairro é só desgraça Deus acaba com a terraça Contra a conta dos salvados Os cravatas que é dinheiro pra poder virar no rabo Dizer por aí pra me posicionar Vou mandar minhas contas pra ver se vai pagar Direita, esquerda, nenhuma me respeita E eu quero é que se foda que eles pegam a minha ceia Coração deserto, superpopulação Tamo com sede, queremos mal Vira lata, vem do cão É 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 vira lata, vem do cão Legenda por Sônia Ruberti